Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, o Curse of... Eita! Não é o Curse of, eita! É o Curse of Escuridon, onde nós estamos aqui ainda na floresta de Juguijugues... Onde que eu vou? Pra baixo? Pra cá? Não, pra cá eu tô subindo pra baixo. Tá, peraí, cadê? Volta! Isso! Tá, estamos nas florestas de Juguijugues, na verdade é uma parte mais ao fundo da floresta, nós demos umas voltas muito loucas aqui. Bacana, diga-se, de passagem, mas nada muito... Ó meu Deus! Então aí aqui a gente continua com isso. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Olha, uma poçãozinha... Ah, será que eu não vou conseguir pegar isso aqui? Um aço índigo. Quem mais tá aqui? Tem mais um ainda. Mais dois ainda. Amigo. Nossa, tem um de você ainda. Ó, pega mais um aqui. Otimamente. Mas como eu disse, eu acho que eu nunca usei tanto lança. Como eu tô usando agora. Então tipo, tá sendo uma experiência diferente. Utilizar lanças. Sempre fui o cara da espada. Olha ele aí, ó. Então tipo, eu nem sei porque ele evolui se eu usar lança. Eu acho que deve ser uma coisa boa. Se a gente ficar utilizando muito, aliás... Olhando aqui, cadê? Gráfico. Lança, você vai pro Master do lado de cá. Ok. Quem será o Master do lado de cá? Eu não lembro. Como é que eu volto? Volta. Tô com 53... Oxi. Oxi. Tô com 53 de lança. Tá, é 90. Nenhum dos dois tá perto. Vou botar 68. Vai estar com a mesma coisa. Vai pro mesmo lugar, aliás. Quando eu for de lança pra coisa ou não, né? Não, o coisa tá pra cá. Tá. Beleza. Então a lança vai me mandar pra um Master diferenciado. Eu não peguei os verdinhos daqui? Acho que eu peguei sim. Cristais de evolução. Eu não peguei os cristais de evolução. Apareceu ali agora. Depois não apareceu, mas não. Mas é, vambora. Com licença, com licença. Obrigado, com licença. É, não é simples que eles dropam o que está em evolução agora. Parece que tá demorando um pouco mais pra isso, aliás. E eu não gosto. Mas! Vamos seguir pra onde a gente tem que seguir? Que é pra cá. Muito bem. Aqui já é uma área nova. Olha só, já tem uma porta ali. Já tem um monte de vocês aqui. Já dá um... Um estouro. Com licença. Obrigado. Memória antiga, mais uma. Rapaz, jogou. Jogou que jogou. Abriu? Abriu. Tá, tem uma portinha aqui. Que é isso? Uma portinha... Secrética. Onde que eu tô? Eu tô... Aqui. Ah, tá. Aqui é o negócio do boliche. É o boliche. Tem um boliche ali embaixo, aliás. Tem até uns pinos de boliche ali. Que a gente não pode fazer nada agora. Porque a gente precisa de um... Inocente Devil específico. A qual a gente não tem ainda. A gente tem que treinar. Porque tem isso aqui também. A gente precisa às vezes... De uns bichinhos específicos... Para poder fazer as coisas. Porque sim. Isso é algo que acontece. Isso é um homem em peixe aqui. É um homem em largar. Tu não é um homem em peixe. Desculpa. Consigo te matar com... Consigo te matar com só. Aliás... Ótimo. Melhor ainda. Todo mundo morreu. Ah, acabou. Tá. Vamos seguir pra cá? Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer no momento é... Se eu não me engano... Se eu não me engano posso estar enganado. Mas geralmente não estou. Porque eu nunca estou enganado. Eu só me enganei uma vez. O dia que eu achei que estava enganado. Essa é clássica. Opa, boa. Mais cristais sensacional. Porque eu tô agora prestando atenção nos cristais de evolução. E estão vindo. Isso é bom. Jato negro. Isso é muito bom. Ai. Dá a bundada. Socorro. Isso. Boa garoteio. Ok. Mais um jato negro. Tem um rapa caído. Pronto. Pronto. Acabou. Ah, tá. Continua. Banana. Não. A portinhola aqui. Tchuga, 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 tchuga. Tchuga, 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 tchuga. Bora. Tá. Mais de você. Aí. Não. Os rapazinhos ali. Tá. Primeiramente. Amor. Vamos acabar com essa turma. Cadê o rapaz que tá? É você. Vem aqui. Ah, são dois. Vocês são dois ainda. Por falta de um. Vocês são dois. Acertou, acertou, foi. Nem foi tão ruim assim. Ótima. E aqui já tem um que? Um save de novo? Rapaz, já tem um save de novo. Salva de novo. Por que não? Salva essa partida. Joga pra cá, pra baixo. Porque a gente pode. E eu acho que a gente chegou no fim. Tchuga, 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 tchuga. Ó. Ah, vocês voltaram. Vocês são um desgracinha. Aí, foi um ali já. Caraca, bicho. Tá batendo forte o menino ali. Eu consigo combinar alguma coisa? Lanças. Nope. Não tenho nenhuma lança nova. Só tenho um dang. Eu não sei o que eu preciso aqui. Eu preciso de ferramenta cerimonial, tá? Eu não consigo fazer nada aqui. Ah, capacete também eu não consigo fazer nada aqui. E um peitoral também eu não consigo fazer nada aqui. Precisa de uma lágrima. Tá, não tem nada dessas coisas aqui. Então, a gente tá travada. Ah, o que o senhor tá brigando aí, ô doido? O que tá acontecendo? Tá tudo bem. Ok. Vambora. Tudo. Ih, chefe. Let's go. Olha, chefe. Tchuga, 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 tchuga. Pã. Pã, nanã. Pã, pã, pã. Ih, rapaz. É o senhor Minotauro. Com um... Um bagulho. Oi. Senhor. Senhor faz... Ai. Dá a bundada. Isso. Muito bem. Você consegue dar seus olhinhos? Seus olhinhos é bom. Opa. Não consigo roubar ele? Não sei o que se eu roubo ele, hein. Se o olhinho tira bem? Não sei se o olhinho tá tirando tão bem assim quando eu espero. Se o olhinho tira bem... Ah, ele tá... Ele tá indo buscar outro. Au. Ok. O senhor bate um pouquinho forte demais. Dá uma poção. Banana. Dá mais um aqui. Tô vendo que o Minotauro já vai já. Mas tá batendo forte, pelo menos, né? Isso. Ataca com seus olhinhos. Ai. Ataca com seus... Eu tenho a IU pra me curar. Primeiramente. Help. Help. Uh. Help. Primeiramente. Help. Help. Uh. Help. 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 Me cura. Help. Me cura. Socorro. Agora vai. A cega. Vem aqui. Vem aqui, seu safado. Vem aqui, seu safado. Isso boa. Au. Tá. Ela já... Não, ela tá me curando ainda. Me cura. Help. Help. Eita. O bicho tá louco. Me acertar. Isso. Esse aqui é bom. Me dê mais um help. Tá. O bom é que ele só ataca com... As coisas na mão. Então... Au. Uh. Dá pra me curar mais um pouquinho ainda. Ele só me ataca quando ele tá... É. Ele só me ataca com o bagulho. Ok. Tá. Apolo. Vamos lá. O senhor faz alguma coisa. Eita. Ele me rodou. Ah. Ele me acertou bonito ali, aliás. Au. Ele me acertou bonito ali, aliás. Tome. Eita. Ele pulou. Eu não sabia que ele pulava, não. Ahn... Duas poções. Eu preciso de... Ah. Uh. Isso. Bombardeira. Bombardeira ele. Nossa. Lá se foi ele. Lá se foi já, aliás. Uh. Bombardeira de novo. Para de pular, descansa. Tá bombardeira. Isso foi. Caraca. Foi por pouco, hein? Ahn. Caiu. Ele virou pedra? É esse o menino que eu vi? Bom. Ganhamos um nível a mais. Vambora. Culpera todo mundo. Aqui é a saída. É a saída. Para a próxima área. Que é a cidadezinha. A cidadezinha... De Córdova. Eu gosto desse lugar também. Aliás. Ele é bacaninha. Aliás. Oi. Você está bem? Ah, você está bem. Ótimo. Que bom que você está bem. Ahn. O que nós temos aqui? Tá. Uma voltinha. Tá. Eu estou aqui. Se eu der uma volta ali, eu posso dar uma volta ali. Ótimo. Não, não era esse. Não eram os olhinhos. Tá. Temos uns rapazinhos zumbis aqui. A gente não gosta. Estal de evolução. Me dei cristal de evolução. Cristal de evolução. Tá. Se eu for para lá, eu vou para lá. E se eu for para cá, eu vou para cá. Então o que a gente faz? A gente vem para cá. Olha a música boa. Então a gente faz aqui e já vai para lá. Para dar a volta. Então eu não preciso bater muito não para já ganhar aqui. Tá. Aqui a gente tem o balancinho, né? Lembro que tinha o balancinho. Vamos ver o lugar daqui. Essa cidade esquecida aqui. Os bichinhos. A música linda de maravilhosa. Nossa, acerta tudo. Deus do céu. Ah, sim. Eu dei a volta. Ah, será que errou? Memória selvagem. Só a memória selvagem que está me dando. Só está dando as memórias selvagens. Já era. Daqui a pouco começa a vir uns rapazinhos meio chatinhos. Porque eu lembro que tem uns rapazinhos meio chatinhos aqui. Tá. Por enquanto não tem nada demais. Eu sei que esse lugar aqui é cheio de quadradinhos. Tipo, eu posso dar uma volta por aqui. Tipo, eu posso dar uma volta por ali. Dar um quadrado aqui. Voltar para lá e dar outra volta. É uma loucura isso aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Pelo tempo, eu acho que eu vou dar uma volta por aqui. Melhor. Olha só o zumbizinho. Vamos dar uma volta por aqui. A gente faz o quadrado. E aí depois a gente vê. Você é diferente. Olha, você é diferente, senhor Gol. Senhor. Acho que o senhor é diferente, não é não? Estou quase certo que o senhor é diferente. Uh, rouba. Ah, droga. Dá para roubar ele. Eu acho que não deve ter muitas coisas assim, né? O senhor tem... Oh. Ah, mil urros. Ok. Só tem mil urros. Ah, isso é bom, né? Vou falar a verdade. Mil urros são bons. Quando ele vai atacar, é isso? É, mil urros. Mil urros está ótimo. Opa, tem um cristal de evolução. Eu vi. Eu vi ele. Acho que é isso. Ótimamente. Aí, começou os rapazotes. Onde é que eu estou? Tá, para lá a gente dá outra volta. Então a gente dá a volta por aqui primeiramente. Tem duas voltas. Tem duas voltas, meu Deus do céu. Duas voltas no lugar. Tem mais uma volta lá no fundo. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos nesse quadrado primeiro. Nesse quarteirão. Quarteirão só tem gols. Gols com mil urros. Me dê seu urros. Ah, droga. Errei o urro. O bom é que a gente pega mais que está de evolução, né? Pelo menos, é, meh, meh, meh. Isso aí, a gente deu a volta no quarteirão. Agora a gente continua para cá. Se não me engano, tem uma pracinha aqui. E é onde está o mapa. Vamos passar esses gols, né? Não precisa dos gols. A pracinha está aqui. Pracinha simpática. Pracinha em um mapa da cidade de Córdoba. Ah, tudo bem. Só para cá tem mais alguma coisa? Na pracinha. Mais nada na pracinha. Nada para cá. Não tem nada para baixo. É esse caminho aqui primeiro. Porque a volta é ali. Bom, aqui... Nós temos senhores. Cavaleiros de armadura. Olá. Senhores, cavaleiros de armadura. Uh, Rosário! Melhor lugar para se ter um Rosário. Que demais. Ah, será que não pegou... Ah, porque vocês estavam... Estavam um pouquinho fora da... Da bagaça. É isso? Eles não tinham aparecido na tela ainda. Isso é sacanagem. Vocês não têm aparecido na tela ainda, hein? Senhores. Só porque vocês não aparecem na tela, quer dizer que vocês não podem ser explodidos pelo meu Rosário. Bom, aqui... Nós temos um teleporte. E aqui... Nós temos a melhor sala do jogo. Senhoras e senhores... A sala das cadeiras. É... É aqui que as cadeiras vêm. É que você pode ver de novo. Ou ouvi-las de novo. Então aqui estão todos os coletáveis. Eles vêm parar aqui. E é isso. Então nós temos que preencher todos esses cantinhos de terra. Quem sabe um dia. Não pergunte. Não faz sentido. É só isso que eu tenho a dizer. Não faz nenhum sentido. Aqui nós temos um teleporte. E eu acho que eu vou lá para a Júlia. Para comprar... Vou comprar poções. Porque a gente gastou umas poções na batalha, né? E aí a gente consegue encerrar as montanhas de Bajubejo. Ok. Já dá um acelero aí. Pronto. Estamos nas montanhas. Aí aqui a gente já sai na perto da Júlia. Aqui. Por esse buraquito. Está ali. Muito bem. E aí no próximo episódio. A gente se vê com mais. Castelo da Vânia. Oi. Quero comprar. Sim. Poções. Me dê. Me dê. Me dê. Eu não tinha mil urros? Eu não estava roubando tipo uns dois mil urros? Será que eu estava me enganando? Eu não estou com tantos urros assim. Demônios e Inocisar. Maravilha. Levar. Eu não posso levar. Eu não cuide nenhum. Armazenar. Eu não tenho nenhum. Forjador de demônios. Ah, eu tenho um fragmento de Owen. Verdade. Eu tenho dois fragmentos de Owen, aliás. Deixados no nível 11. E tudo. Ah, temos um pequeno Mag... Mag... Owen 2. Sim. Por favor. Você será o Owen 2. E você será o Owen 3. Yes. Lemnas? Não. O que é o Lemnas? O que é? Apaga isso aqui. Apaga, 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 apaga. Oh. Apaga, 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 apaga. Oh. Owen. Owen. 3. Ótimo. Owen 3. Sim, eu sou criativo. Temos dois Magms aqui. Bom, a gente pode tentar... É... Vamos tentar primeiro coisar o nosso no máximo. Aí a gente vê o que faz com eles depois. Mas... É isso aí. Vejo vocês na próxima. Obrigado por assistirem. Valeu e... Falou-se... 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 Obrigado.